O Boto, se vai pescar, uma dica eu vou te dar Olá pescador, olha, qualquer tipo de pescaria que você esteja fazendo, seja com artificial, seja com natural, um alicate desse aqui é fundamental para que você manuseie o peixe, tire da água ou segure para tirar a isca artificial. É campeão, é um alicate de contenção tipo boga, material de primeira qualidade. Eu entrei no site do Boto, www.oboto.com.br, me cadastrei lá, super fácil de cadastrar, dei o nome e já estava praticamente cadastrado. Uma série de dicas, uma série de informações, uma série de produtos. E esse alicate está num preço excelente, vale a pena, é um produto que eu recomendo, que eu acho que todo pescador tem que ter na sua caixa de pesca. Não dá, tá, para sair para pescar sem um alicate bom. E esse é um ótimo alicate, vale a pena. Ok, entra lá e confere o que eu estou falando. Na hora de pescar, acerte. Acesse oboto.com.br. Oboto, de pescador para pescador.